Marquinhos e Bem Não quero ser precipitado, muito menos se assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo, invadir a contramão Dar de frente com seu peito, é seu, é esse coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, ele me fez ver Que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você E fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos se assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo, invadir a contramão Dar de frente com seu peito, é seu, é esse coração Conheci o amor, só de te olhar Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, ele me fez ver Que eu voei tempo demais, nesse eu pousar em você